E uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas em um acidente ontem à noite na PR-170 em Porecatu. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um Uno de Porecatu bateu de frente em um palio de Alvorada do Sul. A motorista do Uno morreu na hora. O condutor e um passageiro do palio foram encaminhados em estado grave para hospitais da região.